E quem coordena a 12ª edição do Guia Você S.A. Exame as melhores empresas para você trabalhar é a Daniela Diniz, que é a editora desta edição e que contava que já está há 7 anos na Editora Abril. Conta um pouquinho para mim como é que foi coordenar agora pela primeira vez a 12ª edição do Guia. É um trabalho imenso, é um trabalho do ano todo. A gente começa, na verdade, em novembro agora já tem reunião para discutir metodologia, em dezembro também já tem reunião com o pessoal de tecnologia para saber o que mudou de um ano para o outro. Em fevereiro abrem as inscrições, então não tem muito tempo de folga. Agora, além de coordenar, você me contava que como está no sangue de uma boa jornalista, você também foi a campo, Daniela. Fala um pouquinho de como é que é isso, o que você sente quando você vai para a campo. A visita às empresas é o grande diferencial do nosso Guia. Eu visitei esse ano 12 empresas no interior de São Paulo e na capital e é fantástico, é um trabalho fantástico. Você está em contato com o grupo operacional, com o grupo gerencial, com o RH e dessas visitas você tira realmente as melhores histórias. E você acha que essas visitas é um dos fatores que traz essa grande credibilidade que tem hoje o prêmio? Sem dúvida. Como eu disse, a visita é um diferencial do Guia Você S.A. Exame. Nós paramos um mês e visitamos esse ano 220 empresas em 106 cidades no Brasil inteiro. Qual o número de colaboradores que participaram? 15 jornalistas. 15 jornalistas. Nós visitamos e assim, é um trabalho, dá umas 800 horas de visitas, idas e vindas, mas vale muito a pena, sem dúvida. E você como editora, percebe a diferença da jornalista quando ela tem que fazer uma matéria qualquer e quando ela vai fazer o Guia? Existe, de repente, ali uma sensação diferente em fazer o Guia? Todo mundo adora fazer o Guia. Todo mundo, fazer uma matéria nem sempre todo mundo adora, mas fazer o Guia, com certeza, todos gostam. Você sai a campo, vai conhecer pessoas diferentes, você está em contato, olho no olho, com os funcionários, pergunta para ele como que é o dia a dia dele, você ouve histórias fantásticas, histórias não tão legais também, e isso, sem dúvida, traz uma grande credibilidade para o anuário. A oportunidade do jornalista, principalmente em aprender, vivenciando essa experiência, eu acho que é fantástica, né, Daniela? Sim, sim, sem dúvida. É muito incrível você estar em contato com, no dia a dia, na realidade, não só ficar ali na redação, recebendo questionário, a gente poderia fazer a pesquisa assim, receber os questionários e não ir a campo, mas ir a campo traz todo um diferencial. Daniela Diniz, ela que é editora da Você SA e editou a 12ª edição do Guia, Você SA Exame as Melhores Empresas para Você Trabalhar. Qual o segredo de sucesso da Você SA e do Guia Você SA Exame? Trabalhar muito, fazer tudo com muita dedicação, com comprometimento de todos. Qual o segredo de sucesso da Daniela Diniz? O meu segredo de sucesso? Acho que é o mesmo, eu trabalho muito também com muita dedicação. Maravilha, obrigado, Daniela. Maravilha, obrigado, Daniela. Tchau, tchau.